Policiais militares do Batalhão Ambiental apreenderam duas araras da espécie canindé. Elas eram mantidas em cativeiro. Que crime, né? Os animais foram encontrados em uma casa de samambaia, eram mantidos em uma gaiola. Pode isso, gente? As aves foram levadas para o centro de triagem de animais silvestres do Ibama. O responsável pelos animais foi autuado pela prática de crime ambiental. Uma das coisas mais lindas de se ver são essas araras voando no céu e fazendo o som que elas fazem. É uma sensação de liberdade, de você estar no meio de uma floresta. Você tem uma emoção tão grande de vê-las com as asas abertas passando. Agora, olha essa imagem. Que tristeza. Vê-las pequenininhas aí, ó, tão tímidas dentro de uma gaiola como se fossem aves pequenininhas. Não são. A arara tem um potencial enorme, tem asas imensas. Mas desse jeito aí, é muito triste. Vamos saber quando é que elas vão poder... Será que um dia vão poder voar? Vão para centro de triagem de animais silvestres, passam por uma bateria de exame, são atendidas por veterinários, mas dificilmente, depois de serem criadas assim, conseguem se adaptar soltas à natureza.